Música Um cor do sonho tão bom Quer querer acreditar Quer querer viver na ilusão Uma boa e minha paixão Se não te puder, eu te vou dar tempo atrás E para ter modo, eu toro em olhar e ser poesia Vou escrever cada versículo que te descrever Que é magia, né, fantasma Queria te escrever cada maravilha Retratou-me num poesia Já me demonstrou o que é alegria Traz-me a mim, versos, convido pro coração Acabatei a cada momento Na rima de boa poesia Ou encontrar melodia, fez canção Alegria, põe o coração Estrela cadente E realizar-me que ele tem a maior deseja Que é magia, né, fantasma Queria te escrever cada maravilha Retratou-me num poesia Já me demonstrou o que é alegria Pra sobe, chobe, chobe, baby O que é ser bosta Pra sobe, chobe, chobe, baby O que é ser bosta Ser bosta Ser bosta Pra sobe, chobe, 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 baby O que é ser bosta Cervosa, 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 Cervosa